Chitambaqui, quilo, ou café três poderes, três e setenta e oito. Frango resfriado, quality, quilo, seis e noventa e cinco. Batata inglesa, maçã, fujo, quilo, ou morango, bandeja, dois e noventa e cinco. Alho, quilo, ou ovos brancos, mantequeira, cartela, onze e noventa e sete. Farinha de trigo, MG, dois e noventa e cinco. Leite tirol, integral, três e oito. Feijão, gogó, quatro e sessenta e oito. Arroz brejeiro, dezesseis e trinta e oito. Biba com moderação. Hoje, quinze pras dez da noite. Biu recebe uma proposta. Juiz Saltwick foi destituído. O governador quer que o senhor a substitua. E Jesse pode ter feito uma grande descoberta. Um pequeno bolsão de óleo foi liberado. Mas eu encontrei indicações de rocha de cobertura. E significa? Que pode existir um reservatório maior de petróleo mais fundo. Pode. Quando chama o coração. E na próxima sexta, tem as emoções do início da sétima temporada inédita de quando chama o coração. Olha, o preço dos alimentos está mudando hábitos. Principalmente quem come fora de casa. É isso que eu dizia. Eu não estou comendo. Nem em casa e nem fora de casa. Vamos ver se emagrece um pouquinho. Em Goiânia, o preço da comida no restaurante subiu quase 10% acima da média brasileira. Muita gente teve de voltar para a velha e boa marmita. O prato do Leonardo está até cheio. É que com a alimentação fora de casa mais cara, só alguns dias permitem exceções no restaurante. Na verdade, quando a gente está muito corrido, com o tempo muito corrido, aí a gente opta pelo restaurante. Mas a tática é de almoçar em casa. Aqui neste restaurante, o preço do quilo da comida subiu 33% no último ano. Em 2020, custava R$ 36,90. Hoje, R$ 48,90. Mesmo com reajuste de R$ 12,00, o dono disse que não repassou todos os custos para não afastar os clientes. O preço das carnes, que aumentou demais nesse ano de 2021, foi o que mais está impactando no preço da refeição. O gás, a gente está tendo aumento quase que toda semana. Todo mês, a gente recebe dois ou três aumentos de gás.